Hora do Fato Relevante, parceria da CNN Brasil com o Nelfeed. A Dexco, com atuação no segmento de chuveiros e torneiras, vendeu a Corona e a Thermosystem e fez uma limpa no balanço. Quem explica pra gente é Márcio Kroen, editor do Nelfeed. A Dexco anunciou a venda de boa parte de sua operação de chuveiros e torneiras elétricas para a catarinense Zagonel. A empresa controlada pela Itaúsa está se desfazendo de marcas como a Corona e Thermosystem, uma fábrica em Aracaju com capacidade de produção de aproximadamente 12 milhões de peças anuais e dois centros de distribuição, um em Aracaju e outro na cidade catarinense de Tubarão. O valor da transação não foi divulgado. A Dexco apenas informou que a venda resultará em uma baixa contábil de cerca de R$ 100 milhões nos resultados do terceiro trimestre. Em agosto deste ano, a Dexco anunciou a intenção de sair desse mercado de chuveiros e torneiras elétricas. Esse segmento tem baixa rentabilidade e vinha pesando no endividamento da companhia. No último balanço, a dívida líquida da companhia tinha superado R$ 5,2 bilhões. Sem a parte de chuveiros e torneiras elétricas, a expectativa é que a Dexco possa começar a colher os frutos dos ajustes feitos em outras linhas de negócio. A empresa, por exemplo, é a maior produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil. A ação da Dexco, que abriu o pregão em alta, fechou o dia na Bolsa de Valores, praticamente em instabilidade. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.